Música Localizado a 700 quilômetros da capital teresina, no sul do Piauí, faz divisa com o estado da Bahia a cidade de Morro Cabeça, no tempo completa 26 anos de emancipação política. Mesmo com todas as dificuldades atuais do nosso país, o município vive um momento de conquistas e bom desenvolvimento. Música Como poços perfurados e instalados nas comunidades Desejado e Guaipaba. Música E outros instalados nas comunidades Santa Cruz, Cruz, Bernardo e Vaca Preta. A era de dificuldade de mar, mas aqui era cacimbão ali. A gente pelejando para puxar no anual da corda. Má, e essa barragem aí também que ajudava muito. Aí foi a citerna também, uma boa água que veio também no município. Agora ficou mais fácil, ficou mais melhor. A pessoa chega aqui e abre a torneira e água. Nós da comunidade do Vaca Preta estamos muito felizes com o governo do Batista. Música Esse bem tão precioso e indispensável para a nossa vida. Aqui na comunidade Guaipaba também foi beneficiada com a construção de uma praça e a perfuração de poços artesianos. Moro aqui na localidade Guaipaba e como o prefeito Batista pediu na minha localidade, no meu terreno, me pediu para abrir um poço para levar água para a cidade. E esse poço, a água vai para a cidade no começo do tempo e eu sendo beneficiado pela mesma água. Eu faço minhas plantações e acredito que eu, nessa geração, porque na outra gestão, na cidade nova, nem cano tinha na rua. Aí ele colocou água, bastante água no morro, que não tinha. Na área da saúde está beleza, tem bastante carro, passou o correu pessoal, tem médico, o posto de saúde bem equipado. Nós aqui na localidade de Guaipaba estamos satisfeitos com a administração do Batista. Outro avanço importante foram as ligações de energias elétricas que foram expandidas para diversas comunidades, entre elas Baixão Fundo, Altamira, Santa Cruz, Cajueiro, Breginho, Vaca Preta, Bernardo e Cruz. Tem os médicos que vêm, dentistas, tem as estradas tão ruim que a época delas vêm mesmo, mas tem os pontos bons. E o mais, porque ele está vindo, é os poucos, mas vem, está vindo bom, as boas coisas. Nós estamos muito satisfeitos de bater com o governo dele, porque principalmente a energia, que nunca existia aqui. Passou quantos tempos atrás aí encostado, sem tempo procurado, ele foi quem correu atrás. A energia que garante melhor qualidade de vida e entretenimento para a população. Com nada que nasce aqui na nossa comunidade, nós temos águas encanadas, né? Graças a Deus tem aqui a praça, que é muito bom para as crianças brincar, né? E também temos os carros para quando as pessoas assistentes, né? Para quando vai a doença, as pessoas levam para socorrer o doente. É, o governo do Batista está sendo bom aqui na nossa região. Na educação foram muitos avanços, dentre eles a destacar algumas reformas, como da escola da comunidade Baixão do Mel e a climatização de praticamente todas as escolas da sede do município. Eu venho trabalhando, né, para melhorar essa educação em nosso município. A gente, quando pegou esse município, estava um pouco defasado, principalmente nos programas. A primeira coisa que eu fiz foi em Brasília, com a técnica de educação, atrás dos TVDF, que é onde dá mais foco às escolas e a gente também criou um evento através desse TVD ajudando, porque sempre tem os gastos, né? E esse evento que a gente conseguiu foi o Sará, onde ajudou muito o desenvolvimento das nossas crianças, na leitura, nas historinhas, nas brincadeiras. Então, a gente sempre, todo ano, no mês de julho, está fazendo esse evento. E também providenciei as escolas. Como eu sou professora, eu me tornei desde 97. Eu trabalhava nas escolas, eu vi que estava um pouco defasada. E como, quando me deram essa função, eu falei, eu vou melhorar a nossa escola, a nossa casa. Peguei, mandei forrar as escolas da sede, né? Até agora, deu para forrar todos, teve os prédios, que são um pouco baixos. Quando a gente pegou, já estava baixo. Aqueles que deu para me forrar, eu forrei. Coloquei acondicionado, ventiladores. E hoje, nós estamos com as escolas climatizadas. A escola da Cruz, da Cruz também, já coloquei ventiladores. Estou já com 200 metros de fumo lá para forrar salas. Estou com o usar também, para me colocar. A escola lá não tinha energia, graças ao nosso prefeito Batista, que foi colocado. Hoje, nossos alunos já estão fazendo seus trabalhos através das redes sociais. Eu mandei colocar Wi-Fi na escola. E assim, o meu desejo, gente, é que esse município anda. Então, eu como secretário, estou fazendo a minha parte. Então, os meus professores também são ótimos. Colaborem bastante. Os pais também estão colaborando. E o resultado está aí. É o nosso IDEB, que melhorou. De 97 até 2019, a diferença do nosso IDEB foi boa. Agora, a gente até pode falar, os professores mudou ou não. Eu mudou o Fajestá. Os 200 dias de edifício foi cumprido. Merenda na escola foi cumprido. Folha de pagamento foi cumprido. Eu como professora, como eu já falei das escolas. Eu puse na minha cabeça, quando eu, logo que me deram esse cargo, porque o prefeito Batista, quando falou que eu era secretário, eu falei, as minhas escolas, os meus alunos vão ser todos pagados. Então, quem dê esse uniforme para eles? A secretaria. Então, hoje está aí. As nossas escolas, como eu já falei, os nossos alunos estão todos pagados no município. E quem fornece esse uniforme é a Secretaria de Educação. Eu quero aqui agradecer os meus professores, todos os profissionais de educação, aos pais, toda a comunidade pelo apoio. Quando a escola vai bem, é porque todos colaboram e todos dão apoio a essa educação. É assim que se fez e é assim que vamos fazer, gente. Daqui para frente. E desejo a vocês uma ótima noite, uma ótima festa, e que o nosso festejo seja maravilhoso, essas nove noites. E o meu abraço a cada um de vocês. A assistência social é tema mais que importante nesse município, onde diversos programas sociais assistem, sobretudo, as pessoas menos favorecidas na busca de seguridade e garantia de direitos. Antes de ressaltar essas ações que a assistência social desenvolveu no município, é importante a gente lembrar da dificuldade que o país todo tem enfrentado. A assistência social tem sofrido um golpe muito grande, o que, de certa forma, atrapalhou a qualidade do nosso trabalho. Porque todos sabemos que o recurso da assistência social é um recurso defasado, atrasado, e isso atrapalha a qualidade na oferta desse serviço. O que a gestão fez nesse último ano? Ela se desdobrou, fez o máximo, se esforçou para ajudar a secretária de assistência social, Marlene Batista, para que a equipe pudesse segurar mesmo nessa luta pela assistência social e o SUS não morrer em novo, cabeça em tempo. Nós temos observado em todo o país que vários CRAs chegaram, inclusive, a fechar. E isso atrapalhou a vida de várias famílias no Brasil. No Morro, graças a Deus e ao esforço do prefeito Itamar Leite, como secretária, e uma equipe também bastante empolgada, empenhada, não deixou com que isso acontecesse no município. Nós tivemos poucos casos de famílias que perderam o benefício também do Bolsa Família, que é um complemento da renda. E sabemos que no município a vulnerabilidade com relação à renda é muito grande e eles precisam realmente desse benefício. Então, o CRAs teve que se desdobrar, a equipe toda, assistente social, psicólogo, a equipe do Bolsa Família, para fazer o intenso visual de um perco benefício. Nesse último ano de 2019, o Morro foi contemplado com o programa Criança Feliz. Por sinal, um programa maravilhoso no município, bem-vindo, com ações maravilhosas desenvolvidas aqui, que abrange toda a zona rural também. Dentro dos serviços ofertados pelo CRAs, além do serviço de convivência, do PET, antigo PET, que as pessoas conhecem, nós temos serviço de convivência para a criança e também para o idoso, que é um programa bastante aproveitado pela secretária, que ela gosta mesmo de programas que acompanham os idosos. Nós fazemos já, esse ano já é o segundo ano, de ações voltadas principalmente para esse público, que é o idoso, que a gente aprendeu a valorizar de uma maneira muito especial. E também nós fazemos um trabalho muito bonito, importante, com as gastantes aqui de Morro Cabeça e Tempo. A gente sabe que a gravidez na adolescência, ela é um fator em todo o país, e no Morro, essas adolescentes, elas não deixam de ser acompanhadas, independente dessa situação de vulnerabilidade que ela enfrenta no dia a dia dela. Eu sou até meio suspeita, acho que todo mundo aqui do Morro já conhece o meu amor pelo município, o meu trabalho, a minha educação, e o que eu tenho a desejar para o município é isso aí, é mais desenvolvimento, é união também, porque a gente sabe que uma gestão só não faz um trabalho ser vitorioso, a gente precisa da ajuda da comunidade, da participação nos eventos, porque a gente precisa estar ali, perto, para aproveitar tudo que a gestão tem para oferecer nessa população, é importante a participação deles, né? Para que todos nós possamos um dia chegar e dizer assim, o Morro desenvolveu e eu fiz parte disso. E eu, como profissional que venho de longe, a minha vida é diária, e estou aqui para ajudar a desenvolver o município no que for possível e que tiver o meu alcance. Na saúde, a contratação de dois médicos, juntamente com duas equipes completas de saúde da família, deu um salto em qualidade no atendimento hospitalar e preventivo na cidade. Eu sou a Nicaronei, sou enfermeira aqui no município, que atua aqui há mais de um ano. Durante todo esse período tivemos muitas mudanças, avanços positivos no município, tanto a nível local que a população possa notar, quanto também referente a indicadores de salas nacionais, melhoria na qualidade do nosso atendimento, aquisição de novos equipamentos, transportes, ampliação de ações e serviços que são ofertados no posto. Hoje, o paciente, ele tem a facilidade de chegar aqui e conseguir agendar a sua consulta, porque todo atendimento ofertado, ele é todo informatizado já, conforme o Ministério da Saúde preconiza, ele tem tudo no sistema, então assim, a gente está muito avançado quanto a isso. E todo paciente, ele chega, ele consegue agendar a sua consulta, ele é direcionado para o profissional que ele necessita, se tiver um retorno, ele já deixa agendado para aquela data, para tudo. Então assim, facilita muito, até para que a gente possa ter uma cobertura melhor da população. Os pacientes do interior, por exemplo, eles, os agentes de saúde, já agendam a consulta, né, para o dentista, por exemplo. Então, aquele pessoal lá do interior que chega aqui, ele não vai buscar uma vaga, ele já tem essa vaga garantida naquele dia. Então, está tudo informatizado, desde a dispensação de medicação, o atendimento, a vacinação. A gente tem duas equipes, municípios completos, né, que pedem estratégia da saúde da família, composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, nutricionista, os dentistas. Então, assim, a população tem acesso a uma equipe multiprofissional. Então, com certeza, hoje o acesso é facilitado. O paciente, ele sai daqui com a sua medicação, com aquele exame que foi solicitado, ele consegue ajudar no município. Se ele necessitar de uma transferência, a gente dá suporte, encaminhamento quando necessita. Então, assim, a população está bem sendo assistida. Lógico que quando a gente fala em saúde, né, existem as dificuldades, mas as dificuldades em equipe, com medicação, com apoio da gestão que vem sendo muito ativa e comprometida com a população, a gente vai superando as dificuldades e melhorando a qualidade de vida da população. Eu quero aqui também aproveitar esse momento e desejar parabéns, né, a essa cidade que tanto me acolheu e também a toda a população que vem contribuindo na construção e desenvolvendo o município. Boa noite. Estamos mais uma vez aqui para falar do funcionamento da unidade básica. que nós temos duas equipes de saúde, que é composta por dois médicos, dois enfermeiros, dois dentistas e ainda tem o apoio do NASP, que é composta por um nutricionista, a psicóloga e a fisioterapeuta. É um funcionamento que vem sendo feito das sete da manhã à meio dia e das duas às cinco da tarde. Essas equipes, elas atendem a demanda na faixa dos 20 pacientes a cada turma e que vem sofrindo com a demanda da população. Tem uma equipe que faz parte do interior e vai às vezes, duas a três vezes por semana em cada região. E também queria falar também a questão de algumas reformas que quando eu cheguei aqui achei em precárias condições, que é a sala da vacina, que a gente sempre faz com... Fizemos com muito carinho, porque é uma sala de autocontaminação que trabalha esconderes vírus e bactérias, que foi reformada. Também temos a sala da odontologia, que era em precárias condições, que foi feita uma reforma com cadeiras novas para dar uma qualidade de atendimento para os nossos clientes. Tem outra coisa também que eu cheguei a ver e não encontrei com a sala de prevenção, que é um foco maior entre as mulheres. Era feito dentro da sala do enfermeiro, priorizei essa parte, criei a sala da prevenção e a sala da esterilização, que também era precária, fizemos a reforma, que hoje os funcionários podem trabalhar sem um meio de contaminação. Tem uma distribuição de medicamentos, os hipertensos, os diabéticos, e tem alguns antibióticos também, remédio de vermelho também, que faz o complemento da farmácia base. A infraestrutura tem sido outro ponto positivo e logrado do atual governo, como a reforma da prefeitura, calçamentos de ruas na sede e na comunidade Lagoa do Arroz, e o abastecimento de água da sede do município. A obra está ótima, 100% na burguesa, gostando muito do trabalho, que era muito empoeirado, está muito boa a obra. Eu, para mim, na vida dos outros, para mim, ela é um prefeito ótimo. Já foi um dos melhores prefeitos que já fez obras na região, foi o prefeito de Mateus. Eu sou a Alessandra, atualmente a secretária de Cultura do município, assumi por pouco tempo e estou aqui para prestigiar esse aniversário da cidade, os 26 anos de emancipação política da cidade, de um bom cabeça no tempo. Estou aqui à disposição de todas as secretarias que precisaram da cultura. A Secretaria da Cultura, a cada ano, vem promovendo esse evento do aniversário da cidade e a gente agradece a presença aqui de todos os municípios presentes e a gente quer, a cada ano, melhorar com esse aniversário. A gente quer promover os eventos cada vez melhor para todos vocês daqui da cidade e o pessoal também que vieram de fora a brilhantar junto com a gente essa linda festa. A Secretaria da Cultura agradece a presença de todos e deseja uma ótima festa e um ótimo festígio. Meu boa noite, falando em infraestrutura, eu já começo até por falar sobre o abastecimento de água, que é o principal vilão do nosso município e é o que eu tenho mais me preocupado, é a questão da falta de água. Inclusive, esse ano, já abrimos quatro poços, já conseguimos resgatar 548 mil reais em parceria com a FUNASMA para instalação de água no interior do município. Falando aí em infraestrutura, fizemos algumas praças no interior do município, reformamos alguns prédios no interior do município e na sede, além de termos ainda várias obras licitadas ainda para concluir este ano. na parte da educação, nós avançamos muito, inclusive nós temos várias salas climatizadas e internet na escola. Isso foi um avanço muito grande e que me orgulho tanto ver as nossas crianças, nossos jovens em salas climatizadas e com internet na escola. Na saúde, tivemos aquisições de materiais hospitalares e hoje eu considero o nosso posto de saúde, não é só como posto de saúde, mas com estrutura de um hospital, graças à nossa luta para que nós conseguimos esses materiais. Tivemos ainda, temos ainda, cinco carros à disposição para locomoção do nosso paciente até o hospital mais próximo. Então, eu me orgulho hoje dessa entrevista, dizendo que o nosso município hoje é um orgulho para o nosso povo, na questão de infraestrutura, na educação, na saúde e na assistência social. Falando de assistência social, nós conseguimos vários programas que beneficiam, que beneficiam a criança, que beneficiam o adolescente e ao idoso. Então, meus amigos, eu quero dizer a vocês que ainda temos que muito avançar, que isso é um objetivo meu, um objetivo nosso, desenvolver o nosso município, que ainda temos muito tempo para poder realizar esse objetivo e esse projeto que temos, não só na teoria, mas na prática. No aniversário de 26 anos de emancipação política de Morro Cabeça, no tempo, a gestão administrativa do prefeito Batista e o vice-prefeito Sabino parabenizam todos os munícipes que podemos mudar com compromisso o nosso presente e o nosso futuro. Hoje eu queria parabenizar a nossa cidade pelos 26 anos de emancipação e desejar a todos boas festas, que nesse ano de 2020 sejam perpletos de trabalho e de realização. A todos o meu muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto